Uma história boa pra contar O adverso trouxe a casa, o tom disperso me fez navegar Que o paraíso seja o inferno astral Cê sabe que tudo que tu mentaliza e acredita acontece Eu vou cantar meu mundo pra você ouvir Energia flui de dentro pra minha vida evoluir Eu sei amor, tá ruim assim, é Mas eu procuro enquanto cê esconde Essa mania de ficar distante, é Descarta essas cartas que o tempo que passa É o vento que leva a esperança embora Chove, se molha, o preço do agora É, é, é Foi ou acaso, não sei, cê me tirou o que só eu senti quando acelerei Eu caí na corda bamba, nem sei ser de banca Comigo tudo a pampa, me deixa nessa lombra de onda Me permito perturbar, me olha Eu gosto quando cê me olha Me ver, me beijar, eu gosto quando cê me olha Me ver, me beijar, eu gosto quando cê me olha Vi a paz nos olhos seus, eu vi amor e me perdi Afoguei, neutralizou Meu amor, tu vai te encantar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau